Quando eu peço para que os pastores, obreiros, membros, venham enviar os seus relatos, você vê que vem um atrás do outro. E um, simplesmente, vem dizer que o primeiro também estava correto. Ontem, falamos sobre a opressão, falamos sobre a humilhação que o Bispo Cisnei Marques fez com os pastores logo depois que Renato Cardoso fez a sua reunião. E agora, vamos ler o que será que o cabeça de ovo fez lá na Bahia. Onde ele está? Vamos ver se o que a esposa de pastor falou tem encabimento ou será que é tudo mentira. Fique comigo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Para você que está chegando aqui no canal agora, se você, por um acaso, ainda não visitou a aba de vídeos, visite a aba de vídeos, faça uma maratona aí no canal e assista as denúncias. Veja como o sistema religioso é podre, é corrupto, como o sistema religioso oprime. Como eu sempre digo, o sistema religioso não está nem aí para ninguém. Ele é implacável. Então, assista aí. E se você ainda não assistiu o último vídeo, assista o último vídeo, que também está muito interessante, que é sobre aquela reunião que nós falamos aqui. Tá bom? Então assista. E se você gostar, dê o seu like e também ative as suas notificações. Vamos ao vídeo. Como eu sempre digo, aqui, pela manhã, tomando meu cafezinho. Porque hoje eu fui dormir tarde pra caramba, fui trabalhar, trabalhei até tarde da madrugada e voltei e dormi um pouquinho até mais tarde. Hoje, mais tarde. Ou é oito e alguma coisa agora. Mas estão aqui tomando meu cafezinho. Já recebi a denúncia. Então vamos ler essa denúncia para vocês. Tá bom? Então preste muita atenção, dê valor aqui no que nós estamos colocando para vocês para que outras pessoas também, elas se achem na verdade e abram os seus olhos, tanto os seus olhos físicos como os seus olhos espirituais. Vamos lá, então. Olá, meu amigo Marcelo Roque. Isso aqui é reunião com os pastores lá com o Serginho. Serginho não, vou chamar de Serjão ou Sérgio. Ou, sei lá, né? Porque eu não tenho intimidade com ele, não é meu amigo. Então, opressão de pastores. O Sérgio Correia disse que o pastor que tem dinheiro na conta guardado tem que procurar ele para comunicar que tudo na nossa vida, a direção da igreja tem que saber. Então, pastor, se você, né, teve a capacidade de fazer mágica aí usando a sua ajuda de custo e guardou um trocadinho para caso você precisasse de um remédio, caso você precisasse de alguma coisa para a sua esposa, porque nós sabemos que a grande maioria das esposas de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, hoje eu passo por tratamentos psicológicos, hoje elas tomam remédios, né, passo por tratamentos porque adquiriram certos tipos de problemas que outrora não tinham, por causa da pressão, por causa das humilhações, por causa desse sistema que é tão opressor, esse sistema que não perdoa ninguém. Então, se você, pastor, guardou um dinheirinho aí para pensar no seu futuro, no que se diz respeito a doenças, porque você é um ser humano, ou você acha que você, só porque você se diz, ou, vamos reformular, só porque você crê em Deus, você não vai morrer. Não, ninguém vai ficar para a semente aqui, não, ninguém vai ficar para a semente. E você é ser humano, você vai passando os seus dias e vai vindo as doenças da idade, e assim vai, não adianta, isso é natureza. Então, você guardou o dinheiro para a sua saúde, e o Sérgio Correia, com a direção do maior falso profeta do país, Edir Macedo, ou do seu gerro, o Renato Cardoso, ele está dizendo que se você tem dinheirinho guardado, pessoal, você tem que comunicar a eles, porque você não manda na sua vida, você não manda naquilo que você tem, você não manda. Como eu sempre disse, você é um escravo do sistema, você é um escravo de Edir Macedo, você faz aquilo que eles querem, não aquilo que você quer. Então, se você guardou um dinheirinho, você vai ter que falar para o Serginho, você vai ter que contar para o Serginho, porque a igreja tem que saber. Tudo na nossa vida, segundo o Sérgio Correia, tem, eles têm que saber, a direção tem que saber. Marcelo, o Sérgio Correia fez uma pressão para os pastores, que tem alguma coisa no seu nome, procurar ele e falar o que tem. Cuidado, pastor, cuidado, cuidado, que eles já roubaram a sua juventude, eles já roubaram o que há de mais precioso em vocês, que é a juventude de vocês. Não volta mais atrás, não volta. Pega como exemplo, tem um vídeo aqui de um casal que hoje está aí padecendo. Por quê? Ficou não sei quantos anos dentro dessa instituição e simplesmente o Sérgio deu um chute na bunda deles. Fiquem ligados. Fiquem ligados. Agora, se você é idiota o suficiente para acreditar nesses homens, conta para a gente, nós temos que saber, vocês são de Deus. Aí, eles vão chegar para vocês e vão dizer, ou vocês pegam todo o dinheiro que vocês têm aí guardado e devolvem, ou vocês vão sair fora. Aí, se vocês... Não, então vão sair fora. Mas eles vão obrigar vocês a devolver e vão dizer que vocês estavam roubando ainda. Tomem cuidado. O Sérgio Correia disse que não tem mais comissão. Todos os valores do jornal da Fora Universal agora é oferta. Lembra do 30% que nós falávamos sempre que o pastor recebia da Fora Universal? Agora não tem mais. Segundo o Sérgio Correia, não tem mais. Não pode usar nem as moedas. Nem as moedas. É o que eu disse ontem. Você imagina a situação de um pastor. Quando um pastor tem que pegar das moedas para comer, é porque a situação está ruim. E eles querem oprimir o pastor ainda para ver se o pastor está guardando dinheiro. Sérgio, queria vergonha nessa lata. Vai passar uma hora de peró para essa careca, vai. Pelo amor de Deus, para de oprimir os pastores. Para de oprimir os pastores. Vai dizer que os pastores também vão estar no inferno. Que estão usando as moedas para se alimentarem. Para comprar comida para o seu filho, para a sua mulher, para eles mesmos. Hã? Como eu disse ontem. E o teu chefe, ô Sérgio? E o teu chefe? Que usou milhões para comprar apartamento de milhões de dólares em Miami. Hã? Hã? E o teu chefe que comprou banco com dinheiro? Ele está onde? Hã? Ele já tem uma recepção esperando ele lá no quinto, no sexto dos infernos. Isso você pode ter certeza. Isso você pode ter certeza. Vamos lá. Marcelo. Eles são muito engraçados. Quem pega das ofertas para comprar emissoras de rádio, lojas, emissoras de TV, mansões, apartamentos de luxo, carros blindados, bancos e empresas, etc. Quem pega? Hã, Sérgio? Hã, bonitão? Há um óleo de peró para essa careca, hein? O Sérgio Corrêa disse que não é para falar nem de Lula e nem de Bolsonaro. Tá, bom. O Sérgio Corrêa falou que ele quer eleger os candidatos da igreja. O Sérgio Corrêa disse que se nós tivéssemos no Brasil 50 deputados federais, não importa quem for o presidente do Brasil. Quem vai mandar vai ser o Republicanos da Igreja Universal. Preste atenção nessas palavras aí, pessoal. Preste atenção. Eu não estou nem aí para ninguém. O Macedo quer quem... Olha só. O Macedo só quer quem está no poder. Quem está no poder? Jair Bolsonaro. Então. Tá? Mas não é para falar mais dele. Eles são canárias. Não é mais para falar deles. Ele falou que ele é recebido aonde ele quiser porque ele tem poder da política e mídia da igreja. É o que o Macedo quer. O Macedo quer poder, dinheiro, grana. E ele disse que ninguém se mete com a igreja porque tem poder político e mídia da Record. Tá vendo? Vai votando os políticos da instituição da Igreja Universal. Ele disse que o Lula queria fazer aliança com a Igreja Universal. Mas não pode. Marcelo, olha essa. O Sérgio Correia está obrigando os pastores a vender mel. Um litro de mel, cem reais. O mel mais caro que eu vi. Quem não vender tem que comprar. Opressão pura. Deus te abençoe. Nunca pare com as denúncias. Elas estão abrindo os olhos de muita gente. As denúncias, elas não vão parar. E você, aonde você estiver, pastor, se você quiser mandar também o seu relato, as reuniões, me mandem. redehork2021.com ou se não, você vai ficar aí dentro da instituição e vai se tornar um vendedor, um arrecadador. Você pode estar vendendo mel para o cabeça de ovo aqui. Cabeça, não é nem a cara de pau, é tudo de pau, porque, ó, passar um óleo de peróga assim. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho